Como diz o ditado popular nas redes sociais, deu praia no feriadão, viu? A capital sergipana recebeu milhares de turistas e as praias estavam, ó, lotadas. Feriado prolongado é sinônimo de viagem, não é mesmo? Segundo o Ministério do Turismo, só para este 7 de setembro, estima-se que quase 5 bilhões de reais tenham sido movimentados neste fim de semana. Praias e cidades históricas estão entre os destinos mais procurados. Feriadão prolongado e muita gente aproveita para cair na estrada e viajar. Mas se a grana está curta, Aracaju também oferece os seus atrativos. Nós temos sol, brisa, areia e mar. A gente já viaja, mas não conhece um pouquinho o que o estado tem a oferecer, que são essas praias maravilhosas, esse entretenimento com a família, os bares, os restaurantes. Então a gente fica também querendo aproveitar um pouquinho mais do que o estado tem a oferecer para a gente. Aumentou bastante turista na cidade, foi bem, as viagens ainda foram bacanas. Estava fraco antes, né? Mas quando chegou na sexta-feira já, a praia já estava cheia de turista. Aracaju é também o destino de vários turistas do Brasil. Estou amando a cidade encadadora, harmoniosa e bem hospitaleira. Tem uma cidade muito boa, acolhedora, tem uma orla linda, eu acredito que é uma das orlas mais bonitas do Brasil. E tem uma variedade boa de bares, de ambientes de restaurante, casas noturnas para a gente se divertir e curtir o feriado, curtir o final de semana. A gente procura uns lugares que tenham mais acesso para a criança, que é bom para nós e bom para ela, questão de um conforto, ali por exemplo, um sofazinho. A gente deita com ela, que é mais tranquilo para quem tem filho, que é mais fácil. Segurança alimentar, a gente sempre tem que prestar atenção nos ambientes que você frequenta, os fornecedores que você tem. Em relação ao sol, sempre usar protetor solar, sempre estar se utilizando de outros artifícios, tantos como bonés, viseiras, outras coisas. O comerciante Harry ficou surpreso com o movimento neste feriado. Surpreendeu. Eu acho que a maioria das pessoas deve ter surpreendido. A praia lotou, parece que o turista também está disposto para gastar um dinheiro, para realmente descansar um final de semana em Aracaju. Este é o terceiro feriado prolongado do ano. Até o fim de 2018, outros quatro feriados prolongados estão previstos. Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República e Natal. Eu adoro essa praia, ela é muito maravilhosa. Principalmente os cicoleres, que ainda são muito bons. O mar, tem mesmo que ele está gelado, mas também, mesmo gelado, ele é muito bom para poder brincar também. Ah, é verdade. Deu praia para muita gente. Quem sabe aproveitar como essa garotinha aí aproveitou bastante.